Leonardo Silva Revisorio Revisorio Bom dia, sou desigualdante industrial, sou carioca, moro na Dinamarca e achei interessante trazer um pouco da Dinamarca aqui para mostrar para vocês, em relação ao uso da bicicleta, a questão democrática no trânsito da Dinamarca. Eu fiquei super inspirado e surpreso com a primeira vez que estive na Dinamarca e saí tirando foto para poder entender o que estava acontecendo lá, como é que ia acontecer isso das pessoas usarem tanto a bicicleta lá, como é que era uma coisa tão harmônica entre o carro e a bicicleta. E, por exemplo, tem um detalhe aqui, o sinal de trânsito, ele está vermelho para o carro e está verde para a bicicleta. Então existe esse tipo de fair play onde a bicicleta pode sair na frente porque ela é mais devagar, ela é mais fraca e o carro tem que sair atrás. Historicamente essa foi a primeira bicicleta, que na verdade era um andador, e ela foi feita para pequenos deslocamentos e tinha todo um conceito de um objeto pessoal, era feito de um material natural, como a madeira, e eu acredito que esse conceito inicial ele foi se perdendo com o tempo devido a vários fatores como a revolução industrial e tal, até chegar na bicicleta que a gente conhece hoje. E quando eu comecei a estudar desenho industrial, eu olhei essa bicicleta e achei que ela poderia ser repensada. Como é que a gente podia reinventar a bicicleta? Essa foi uma das primeiras bicicletas de bambu que eu fiz, tentando resgatar um pouco desses conceitos. Teve uma repercussão muito grande no ano de 2000, inclusive inspirando outras pessoas a vir trabalhar com bambu, com bicicleta, com bicicleta de bambu. Aqui foi onde tudo começou. Eu trabalhei com pesquisa na PUC-Rio, no laboratório de bambu. O desenvolvimento da técnica com bambu foi basicamente baseado na tentativa e erro, muita paciência e persistência também. Até então não existia nenhuma técnica específica para o bambu. Você não podia ir na esquina para soldar um bambu. Você tinha que descobrir como é que eu ia cortar o bambu, como é que eu ia tratar o bambu, aonde que eu ia pegar o bambu, como é que eu ia fazer ligações com ele, como é que eu iria construir uma estrutura e os detalhes dessa pequena estrutura. Por que eu achei o bambu interessante? A primeira coisa é baseada em uma palavra que se chama abundância. O bambu, acho que todo mundo aqui já passou por um bambuzal, por uma plantação de bambu. E o bambu está espalhado pelo Brasil todo. Ele é uma grama que cresce muito rápido, ele se alastra, ele é inclusive invasivo. E eu lembro que na época que eu estava no laboratório, tinha pessoas que ligavam pedindo para vir cortar o bambu, porque ele estava invadindo uma certa área. E eu achei isso muito interessante como um material de construção que a gente usa para a produção de produtos, produção de objetos. A outra questão é a questão da biodegradabilidade. Naquela foto ali você pode ver que tem um bambu novo e tem um bambu velho. E você pode ver, é muito claro, quando você entra num bambuzal, você vê a idade do bambu, você vê quando ele morre, quando ele cresce, quando ele nasce. E eu achei isso muito interessante, a gente usar esse conceito num objeto. O Brasil tem uma condição geográfica muito boa, um solo muito bom, muito propício ao bambu, ao crescimento do bambu. Bom, mas a minha pergunta antes de começar a trabalhar com bambu foi será que isso que eu estou fazendo, será que vai funcionar, será que vai quebrar? Eu estava, demorou tão tempo, quando eu fiz a primeira bicicleta, eu fiquei com medo de andar e ninguém queria provar e claro que tive que ser eu. Mas não quebrou, eu estou aqui ainda. Quando eu vi o Santos Dumont, esse foi um ultraleve feito pelo Santos Dumont em 1900, foram comercializados cerca de 200 ultraleves desses e a estrutura dele toda era feita de bambu. Então eu pensei, se ele conseguiu fazer um ultraleve, um objeto de tamanha complexidade, eu conseguiria fazer uma bicicleta de bambu. Existem mais de mil espécies de bambu para diferentes aplicações. Por exemplo, tem o para construção civil, aquele bambu maior, artesanato, pequenos objetos. Inclusive aquele bambu é um bambu nativo da Amazônia, um bambu nativo brasileiro. O bambu é um corte seccional ali, ele é redondo, ele é oco por dentro e a sua parte exterior é a parte mais dura, mais forte, mais nobre. No bambu é o contrário, ele também não é totalmente reto, ele é torto. As suas fibras estão dispostas linearmente, paralelas umas às outras. Aqui é um zoom microscópico no bambu, você pode ver as células do bambu conforme vai indo para fora, ela vai ficando mais densa. Então isso tudo, essa característica física, era uma coisa que eu tinha que levar em conta quando eu estava trabalhando com bambu, quando eu estava fazendo essas adaptações, essas estruturas e tudo. Aqui é um exemplo de uma aplicação desse estudo com bambu. A bicicleta Biomega Bambu, a Biomega é uma firma dinamarquesa de design de bicicleta. E eles me procuraram em 2001 para trabalhar no projeto com eles, porque a ideia deles era trazer o material natural de volta a um objeto pessoal. mas eles não sabiam como essa bicicleta ia funcionar, como construir com ela sem que ela se quebrasse, coisa e tal. Esse foi o primeiro desenho que eu recebi da Biomega, isso era a ideia deles de como seria, em verde seria o bambu, e o bambu seria colocado em volta de conexões de alumínio, as conexões de alumínio, aqui não está funcionando, estão aquelas partes ali, e o verde então seria o bambu. Isso é um detalhe dessa conexão, dessa ligação. E eu encontrei cinco desafios que eu tinha que trabalhar. O primeiro é a incompatibilidade de materiais, que eram dois materiais diferentes, o alumínio e o bambu. Alinhamento entre as conexões. O bambu não é reto, ele é torto. Às vezes você consegue um bambu reto, mas é muito difícil. Então, você tinha que fazer com que essa bicicleta ficasse alinhada, ficasse certinha, independente do bambu ser torto ou reto. União e colagem. São dois materiais diferentes, o alumínio e o bambu. Não existia nenhuma cola, nada nesse sentido na época. Não existia nenhum adesivo no mercado, falando que isso você pode colar bambu com alumínio. Então, era uma coisa que eu tinha que descobrir. Esforço laterais nos tubos de bambu, como essa conexão estava por dentro do bambu, teria vibração na bicicleta, e isso poderia fazer com que o bambu abrisse maior a disposição do bambu. Por ele estar colocado externamente, essa conexão, ele fica mais exposto ao meio ambiente. E isso teria um problema de perda de umidade ou ganho de umidade, ele poderia mudar de tamanho e isso poderia causar com que a estrutura falisse ali naquela parte da cola. Então, ali em cima eu desenho o original, aqui é o desenho da minha proposta, o que fazer para solucionar aqueles problemas. Então, uma coisa que eu fiz foi aumentar a área entre essa conexão de alumínio e o bambu, para você poder utilizar diferentes bambus com diferentes diâmetros, independente se ele era reto ou torto. Essa cola seria uma cola flexível para poder absorver todas as vibrações que essa bicicleta estaria exposta e dilatações térmicas também. Tem um anel de alumínio que ajuda a segurar a extremidade do bambu, para evitar que ele se abra, e também protege o bambu contra intempéries, contra perda de umidade e ganho de umidade. Esse seria o desenho final, como desenho pronto para a produção já, com toda essa ideia dessa solução da ligação pronta. Para terminar, essa bicicleta passou por uma fase de testes, e no começo eu pedi, a Biomega falou comigo, a gente tem que testar essa bicicleta, a gente precisa de um certificado, então eu pedi para eles, ah, vamos testar cinco bicicletas, ele, não, uma só. Então eu fiz a bicicleta, eu já sabia que a bicicleta ia passar, mas eu combinei com eles, eu pedi para eles que essa bicicleta fosse testada até quebrar, porque como pesquisador a gente só consegue respostas quando uma coisa quebra, e era importante para mim que ela quebrasse, para eu poder ver aonde era um ponto fraco dela, o que eu podia melhorar. e, bom, no final quebrou, só que quebrou a máquina, mas na verdade eu fiquei muito frustrado, porque eu não tive resposta nenhuma, e inclusive a fábrica mandou a conta para a Biomega, eu espero que a Biomega não mande a conta para minha casa agora, que eu estou falando isso. Bom, então é isso. Obrigado. Obrigado.